E não é que vazou mais coisa? Olha, mexer com internet é um negócio de doido, viu? Não sei se vocês estão acompanhando, boa parte aí pelo menos deve acompanhar lá no Twitter os vazamentos dos spoilers de Tokyo Revengers e de outros mangás que a maioria é feito por um Twitter lá de um cara que a gente costuma chamar de Galo. Ele costuma vazar as imagens normalmente ali na madrugada de sábado, né? E às vezes ele é muito safado porque ele lança algumas e de repente ele vai, lança outras séries e vai lá no final lançar mais uma de Tokyo Revengers. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu gravei o vídeo, beleza, trouxemos nesse sábado e o que aconteceu? Teve mais uma imagem que ficou de fora. E se fosse uma imagem qualquer eu até ia deixar passar batido. Mas não, é algo muito importante e eu vou fazer esse videozinho curto pra gente comentar bastante sobre ele e também umas teoriasinhas aí sobre esse spoiler que vazou. Por quê? Essa imagem que vazou, ela tem um significado muito importante justamente para o final da obra. O Kiamakui tá soltando algumas coisinhas pra batalha derradeira, aquela que deve finalizar a obra. E esse spoiler que vai acontecer no próximo capítulo 259 é exatamente isso. Um ponto crucial do que a gente deve esperar por vir. Só que antes disso eu convido você a deixar um like se você tá curioso pra saber esse último spoiler. E se você acompanha, curte, gosta do nosso conteúdo. Se inscreve aqui embaixo se você é novo e solta o dedão no like. Capricha aí que eu vou trazer pra vocês agora. Quem não me conhece, fala guerreiro. Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan. E o spoiler que vazou é uma imagem de dupla face, né? De um lado o Taquimito e do outro o Taijuzão da massa. A frase enigmática, que de enigma não tem nada porque ela é extremamente direta ao ponto, veio do Taiju. E ele disse, pasme, o único capaz de derrotar o Mike é você, Taquimichi. Ou seja, muito do que a gente espera de um Taijuzão derrotando o Mike, indo pra cima dele, tentando cansar pelo menos, essa frase dá muito a entender que isso não irá acontecer. Não teremos provavelmente uma revanche entre o Taiju e o Mike, reformulando o que aconteceu no final do arco da Black Dragons. O que dá a entender com essa frase do Taiju é que o Taquimichi é o único que pode parar. Pela sua resistência? Hum, talvez. Mas principalmente por causa do discurso no jutsu. Sim, pra vencer o Mike, cada vez mais o Kenobi dá indícios que na luta é impossível. O que sobraria é o famoso do discurso. Claro, eu sei que muitos de vocês querem ver uma boa luta do Mike antes do mangá acabar, principalmente uma luta mais nivelada, estilo aquilo que foi com o Izana, né? Provavelmente pode até acontecer, quem sabe até com o próprio Taijuzão, pro Taquimichi chegar depois pra tentar resistir ali aos golpes do Mike mais cansado e tentar ganhar no discurso, no sentimento. Mas o que dá a entender é realmente esse duelo final, a luta final, já foi declarada nesse spoiler agora. Taquimichi vs Mike. Essa deve ser a grande luta final que vai mostrar aí o futuro da história. Só que tem algo que chamou muito a minha atenção e eu vi que muitos de vocês comentaram e, usando até o último vídeo de spoiler, uso esse agora como uma resposta, pois eu trouxe pra vocês a possibilidade de uma luta em dupla entre Taijuzo e Taquimichi vs Hama e Mike. Principalmente porque pelos spoilers nós vimos o foco do Mike e do Hama aparecendo. Só que a gente lembra também lá no review do capítulo passado onde eu trouxe pra vocês a informação dos rascunhos que o Tenakui fez, onde o Sanzu aparecia e realmente ele apareceu. E tínhamos rascunhos do Aka e do Benkei. E ainda eles não apareceram, ou seja, uma luta possível entre eles que, se vocês se lembrarem bem, eles ganharam as suas lutas nessa guerra. Eles não perderam, ou seja, estão ainda aptos a lutarem novamente. Aí ficou essa grande questão. Um pessoal no comentário acredita que seja Taquimichi e Taiju indo pra cima de Hama e Mike, mas tem uma outra galera que tá muito confiante que possa ser Taiju e Taquimichi contra o Aka e o Benkei. Ou mesmo uma terceira via que coloca o Taquimichi indo em direção ao Mike e provavelmente interceptado pelo Hama. Segura que a teoria é grande, hein? Provavelmente aqui o Taquimichi teria que derrotar de alguma forma o Hama. Só que aí teria um detalhe. Se o Hama é o outro viajante no tempo que o Sanzu citou e o Sanzu tá lá caído, ferido, não deve movimentar muita coisa agora. Agora, basta agora o Taquimichi descobrir por si só quem é esse viajante. E se o Taquimichi tá indo em direção ao Mike e acabar se encontrando com o Hama, pode sim acontecer uma luta entre eles. Temos aí o Angry, que até agora não apareceu, não lutou, né? Seria muito top uma luta dele contra o Hama. Por fora, uma quarta via, mas acho que uma terceira via seria o Taquimichi indo em direção ao Mike parando no Hama. para que o Taijozão da massa enfrente o Hama e Benkei. E aí, eu vi um comentário muito interessante dessa teoria lá no Twitter. Não vou lembrar agora quem comentou, mas se foi você, comenta aqui embaixo. Ou se você teve essa ideia também, comenta aqui embaixo pra mim saber. Que era a seguinte. Taijozão iria se responsabilizar agora pelo Hama e Benkei, que nós vimos no final aí desses spoilers, dois pezinhos. Um tá com capa, o outro tá sem capa. Porque a gente só consegue ver os pés, né? Seria o Haka e Benkei. E aí, a Senju apareceria para ajudar o Taiju, né? Formar uma dupla da Tomã. Sendo o Taiju contra a Benkei, força bruta, e o Haka contra a Senju, na velocidade. Uma luta dupla, onde ambos têm características parecidas. Eu acredito que o Taiju seja muito forte, mas acredito também que seria muito preguiçoso o Kimakui fazer um roteiro, praticamente repetindo o Arco das Divindades, onde um monstro como o Terano Sof, forte fisicamente, derrotou junto Benkei e o Haka. Fazer a mesma coisa agora, o Taiju Shiba derrotar o Haka e o Benkei ao mesmo tempo, acho que ficaria meio preguiçoso repetir praticamente a mesma coisa. Claro, acredito que o Taiju Shiba seja mais forte individualmente do que os dois, mas não sei se o suficiente para derrotar os dois juntos. Então seriam mais ou menos essas teorias. O nome do capítulo, inclusive, algo relativo aos demônios. Então, algum segredo pode ser revelado nesse capítulo? Provavelmente sim. E provavelmente eu espero vocês aqui embaixo, comentando e deixando o seu like para a gente continuar conversando sobre esses spoilers, sobre essas teorias e sobre o próximo capítulo, que com certeza vai responder muito das nossas dúvidas. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!